Começou nesta tarde a oficina de artesanato no bairro Canudos. O espaço cedido por uma igreja da comunidade é um braço da Incubadora de Economia Solidária de Novo Hamburgo, que funciona junto à estação rodoviária do município. As mãos habilidosas de Dona Vera logo se adaptam à nova técnica. Há três anos ela já participa de cursos nos Centros de Referência e Assistência Social e agora inicia mais uma oficina de artesanato. A dona de casa já consegue um dinheiro extra vendendo o que produz e ela vê esta atividade como um encontro prazeroso. Eu vejo elas que a gente está fazendo amizade, vejo outras pessoas que já são minhas amigas, outras que podem vir a ser, né? E daí a gente tem aquele encontro, a gente conversa, faz o trabalho, aprende. É muito bom, é muito gratificante, né? Eu gosto bastante. O incentivo a esse trabalho vem do governo federal para o desenvolvimento da Incubadora Pública de Economia Solidária. Então o nosso objetivo principal do projeto é justamente convidar a comunidade a desenvolver suas habilidades, aprender algumas técnicas de artesanato, a conhecer mais o processo da economia solidária, para que assim essas pessoas possam, a partir dessa produção própria, comercializar esses produtos e gerar uma renda. Então o objetivo principal é justamente a geração de trabalho e renda de acordo com os princípios da economia solidária. A oficina em Canudos veio para facilitar o acesso de cerca de 10 participantes. Porque tem uma população muito grande aqui no bairro que tem interesse de participar do projeto, que tem interesse em aprender uma técnica de artesanato, integrar um grupo de economia solidária. Então nós estamos utilizando esse espaço da igreja para poder, uma vez por semana, nas quintas-feiras à tarde, estar reunindo essas mulheres e também propiciando, então, esse espaço de aprendizado e de troca do projeto no bairro Canudos. O programa também oferece a estas mulheres o microcrédito, que vai de 300 a 15 mil reais, com o objetivo de criar grandes cooperativas. E com essa cooperativa, elas com certeza vão precisar de material, né, para poder fazer os produtos ou uma máquina, e para isso nós entramos, né, que é com o microcrédito. O microcrédito, ele é produtivo e evolutivo, né, é para quem trabalha, para quem está gerando renda, há no mínimo seis meses, que já trabalha na função, né, e que precisa realmente de um empréstimo, e que não tenha condições de pagar um juros de banco, porque o juros de banco a gente sabe que é muito alto, né, e com o microcrédito é 0,41% hoje, ao mês, né, o que te dá 5% ao ano. E aí